Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias e esta é a nossa aula de número 81, que tem como objeto de conhecimento análise dos dados usando as medidas de tendência central, gráficos e tabelas, detalhamento, análise e interpretação de gráficos. Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno, anote tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender a utilizar gráficos, né, e analisar e interpretar gráficos. Então, preste bem atenção para você saber ali, é um conteúdo tecnicamente fácil, mas para isso você precisa, né, ter aquela atenção especial na hora de fazer ali aquela interpretação de gráficos. Além disso, nós também vamos fazer aqui, né, as medidas de tendência central, moda, média e mediana, principalmente daquelas informações, né, que estão ali nos gráficos, tudo bem? Então, vem comigo! Analisando gráficos e tabelas. A estatística está presente em áreas do conhecimento que envolve planejamento de experimentos, coleta, processamento e organização de dados e análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Os gráficos são recursos importantes, utilizados para a comunicação dos dados coletados, comparando informações quantitativas ou qualitativas. Ao longo de seus estudos, você já lidou com vários tipos de gráficos que têm diferentes funções, ok? Então, para que servem ali os nossos gráficos? dados, tá bom? Ele serve exatamente para que a gente possa organizar, né, as nossas informações, né, os nossos dados ali após a coleta, né, após ali a pesquisa. Então, a gente efetua uma pesquisa, então a gente organiza os dados e depois a gente vai preparar esses dados e organizar ele em gráficos e tabelas. Para quê? Para que fique visualmente mais fácil você verificar esses resultados e também, né, para futuras divulgações, tudo bem? Então, agora a gente vai aprender quais são os gráficos e qual é a diferença, né, quando é que a gente utiliza, né, cada um dos gráficos. Vamos lá! Temos, né, os gráficos de composição. Os gráficos de composição, eles mostram componentes de um todo, ou seja, normalmente os gráficos de composição, nós vamos ter ali, né, dentro ali dos seus componentes, porcentagens, tá? Por isso que a gente coloca, né, mostra um componente de um todo. Um exemplo aí de gráficos de composição é o nosso gráfico de setores, que também pode ser conhecido como gráfico de pizza. Professor, por que gráfico de pizza? Porque ele é bem semelhante a uma pizza. Imagina aqui que a gente tem, ó, uma pizza, tá? E aí a gente vai dividir essa pizza em setores, ok? Então, por exemplo, a gente sabe que ele vai sempre representar um todo, tá? Esse todo é quem? 100%. Então, por exemplo, acabei de cortar ela aí, né, aqui a nossa pizza, tá? Em quatro partes iguais. O que que significa? que cada partezinha dessa daqui equivale a 25%. Então, fique atento a este pequeno detalhe. Qual detalhe? Sempre a soma total tem que dar o todo. E o todo é 100%, ok? Então, aqui, ó, acompanha comigo, ó, gráfico de setores ou gráfico de pizza. Circular formado por fatias, que somadas compõem 100% do círculo. Existe uma relação de proporcionalidade de cada fatia, setor, com o todo, círculo. Exatamente o que eu acabei de fazer. Como eu dividi o nosso círculo em quatro partes, significa que eu dividi o meu todo, que é 100%, também em quatro partes. E como eu dividi o meu 100% em quatro partes, significa que cada parte equivale a 25%, como eu mostrei aí. Ok? Por quê? Porque todas somadas eu preciso ter 100%, tá? Então, esse aqui é um exemplo de gráfico, que é o gráfico de composição. Ele sempre vai mostrar componentes de um todo. E aí temos como exemplo o nosso gráfico de setores. gráficos. Tudo bem? Próximo são os gráficos de comparação. Os gráficos de comparação confrontam dados entre várias categorias ou ao longo do tempo. Então, ó, confrontam dados. Servem para serem gráficos de comparação, exatamente como o próprio nome diz. É quando, por exemplo, nós temos duas colunas, tá? Vou fazer com cores diferentes para vocês entenderem melhor. Ok? Então, vamos dizer assim que essas colunas são referentes a notas. Notas de dois alunos. O aluno verde, vamos dizer aqui que ele tirou 7. E o aluno vermelho tirou 10. Então, aqui nós temos gráficos de colunas, que inclusive é um dos nossos exemplos. Gráficos de colunas. Serve para a gente comparar exatamente duas informações ou dois dados. Exemplos aqui de gráficos de comparação. A gente tem gráfico de barras ou de colunas, que compara dados entre várias categorias e entre itens individuais. Tá bom? Como eu coloquei aqui, vamos dizer, notas de alunos, certo? Você consegue fazer uma leitura fácil. Qual foi o aluno que obteve a maior nota? O aluno verde ou o aluno vermelho? Tá? E aí você consegue, através de uma leitura simples desse gráfico, saber qual foi o aluno que obteve a maior nota. Ok? E aqui o próximo exemplo, nosso gráfico de linhas. Compara dados lineares ao longo do tempo. Ou seja, mostra a evolução de uma ou mais variáveis ao longo do tempo. E esses gráficos, provavelmente, vocês já viram por aí, em várias informações, em jornais, revistas e em sites também. Ok? Imagine que a gente vai comparar aqui uma empresa que teve várias vendas aí ao longo de seis meses. Então, a gente tem aqui os meses, por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui, vou representar a quantidade de vendas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, cem, aqui, duzentos, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, vamos dizer que no primeiro mês eu venho de cem. Então, aqui, ó. Tá? Deixa eu só retornar aqui, porque eu vou ter que começar do zero, né? Começando do zero, no primeiro mês eu vim de cem. Então, bolinha aqui no primeiro mês, né? Em cima do cem. No segundo mês, eu saí do cem e vendi duzentos. Mas no terceiro mês, eu voltei e vendi cem de novo. No quarto mês, eu vendi cento e cinquenta. Então, mais ou menos aqui pela metade. Depois, eu voltei para cem de novo. Depois, eu fui para duzentos novamente. Então, esse aqui é um exemplo de gráficos de linha. Tá bom? Ele vai mostrar o quê? Evolução. Tá? Então, aqui, quem é que vai ser a minha variável, né? Minha variável aqui vai ser a quantidade de venda. Ok? Só coloquei aqui para você conseguir entender e visualizar mais ou menos como é que funciona um gráfico de linha. Tudo bem? Depois de escolher o gráfico adequado para a apresentação do conjunto de dados que se tem, devemos pensar na melhor maneira para facilitar a leitura e a interpretação dele pelo leitor. Foi o que eu, agora há pouco, falei para vocês, né? A gente vai verificar, organizar as informações e depois a gente tem que fazer uma escolha de um gráfico para ser feita uma leitura e uma interpretação fácil. Exatamente para divulgações. Ok? Escolhendo adequadamente o título do gráfico, os títulos dos eixos e as unidades apropriadas. E etc. Então, entenda. Para que serve esse aprendizado de gráficos? Além de você aprender a analisar e interpretar gráficos, você tem que saber, caso você precise, utilizar um gráfico adequado. Então, você tem ali as informações de uma pesquisa, você já fez a coleta de dados. Então, já tem a informação, você precisa saber qual seria o gráfico mais adequado para você fazer uma divulgação daquela sua pesquisa ou para fazer uma apresentação ali de um trabalho, né? Também. Entendido como é que funciona? Só para você entender ali muito melhor como é que a gente faz essas aplicações, acompanha comigo. Vamos analisar algumas situações. Vamos aqui à primeira. Uma empresa de exportação fechou seu balanço de final de ano. Para simplificar o relatório, o gerente de contabilidade apresentou um gráfico para mostrar quais produtos foram exportados e a quantidade relativa de cada um durante o ano passado. Nesse caso, foram indicados os componentes das exportações num período fixo, o ano passado. O gráfico mais adequado para isso é o gráfico de setores. Olha aí o nosso gráfico de setores aparecendo, que também podemos chamar de gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele é muito utilizado, é muito útil. Tá bom? Então, veja a seguir. Olha aí o nosso gráfico aqui. Exportação anual desta empresa. E essa empresa, olha, quanto que ela, né, efetuou de exportação? Ó, de brinquedos, ela efetuou 20%. Então, 20% da exportação dessa empresa foram brinquedos. itens automotivos. Quantos por cento? É o amarelinho. 30%. Então, 30% dessa, 30% da exportação dessa empresa foi de itens automotivos. Livros e papéis. É o laranjinho, ó, 16%. Então, significa que essa empresa exportou, né, da sua exportação, 16% dela foi livros e papéis. Alimentos, que está aqui representado pelo verde, 26%. Então, 26% da exportação anual dessa empresa foi de alimentos. E aí, o nosso verde aqui, que são 8%, são outros, tá? Então, outros, né, equivale a 8% da exportação anual desta empresa. Tá bom? Perceba que, se a gente somar todas as porcentagens, 20%, mais 30%, mais 16%, mais 26%, e mais 8%, tá? ela vai dar um total de 100%. Ok? Basta a gente somar, ó, 20 mais 30, dá 50, mais 16, 66, mais 26, dá 92, 92 mais 8, a gente chega nos 100%, tá bom? Então, toda vez que a gente for utilizar um gráfico de setores, que é o nosso gráfico de pizza, a soma, tá, de todos os setores, ou seja, de cada pedacinho da pizza, ele vai ter que, no final das contas, ser igual a 100%, que 100% é o todo, ok? Então, aqui, analisando o gráfico, podemos visualizar os itens de exportação e o percentual com que cada item contribuiu no total das exportações da empresa. Assim, verificamos que o produto que mais contribuiu nessa exportação foram os itens automotivos. Ele foi o que mais contribuiu, ó, basta a gente olhar, de todas as porcentagens, qual é a maior? A maior é 30%, tá? 30% vai ser maior do que 8%, maior do que 26%, do que 16%, do que 20%. Então, realmente, ela é a porcentagem maior e ela está no amarelo, amarelo, amarelo realmente são os itens automotivos que correspondem à maior fatia, ou seja, maior percentual. Esse é o produto modal. Quem é o produto modal? É aquele que aparece, né, com mais frequência. Então, como ele foi o mais vendido, né, foi o mais exportado, então, ele é o produto modal dessa distribuição, ok? Então, lembrem bem, o que é a moda? Moda é aquele que aparece mais, é aquele que aparece com mais frequência, tá? É aquele que mais se repete, tudo bem? Como o total equivale a 100%, a soma das porcentagens de cada item deve ser 100%, exatamente o cálculo que a gente fez. Por exemplo, se a receita total apurada por essa exportação anual foi de 90 milhões de reais, o item brinquedos, ok? Brinquedos lá equivale a 20%, foi responsável por 18 milhões de reais, pois 18 milhões vai ser 20% de 90 milhões, tá? Como assim, professor? Eu não entendi, vamos lá, é porque aqui já está feito o cálculo, mas vamos, não compreenda aqui comigo, por exemplo, brinquedos, exatamente o que a gente está vendo aqui, lá no nosso gráfico a gente viu que brinquedos é 20%, ok? E observe quanto que foi faturado, ou seja, 100% do valor das exportações, então foram 90 milhões de reais, certo? Então, esses 90 milhões aqui, eles são 100%, e eu quero saber então quanto é 20%, 20% de 90, só vou colocar 90, tá? Porque é 90 milhões, tá? Então como é que a gente calcula? Aqui agora entra um pouquinho ali da nossa prática de porcentagem, o que é que é 20%, 20 por 100 de 90 milhões. Olha, temos dois zeros em cima e temos dois zeros embaixo, então, só temos um cálculo a fazer, duas vezes nove, 18. Como eu sei que o 90 é milhões, então meus 18 também serão milhões, ok? Vamos lá, imagine então agora que não eram brinquedos, eu quero saber quanto é que faturou os nossos produtos automotivos, que eram 30%, que inclusive era a nossa fatia maior. Então vamos lá, os nossos produtos automotivos, equivalia a 30%. 30% de quanto? Dos mesmos 90 milhões, porque 90 milhões é 100%, então eu quero saber quanto é que vai dar meus 30% de 90 milhões. Vai fazer o cálculo do mesmo jeito, 30 por 100, por isso que é por cento, é 90 milhões. Temos dois zeros em cima e dois zeros embaixo. Então, só temos um cálculo a fazer, que é 3 vezes 9, 3 vezes 9 é 27. Então, de produtos automotivos, que equivale a 30% da exportação, foi o que faturou 27 milhões de reais, ok? Seguindo, vamos agora para mais um exemplo. um site especializado em informações sobre vendas de automóveis no Brasil, mantém uma lista com a quantidade de automóveis vendidos por marca, que atingiu pelo menos 100 mil unidades vendidas no ano de 2017. para facilitar essa informação, foi construído um gráfico de barras horizontais. Veja, olha aí, estamos vendo aqui a utilização agora de um gráfico de barras, tá? Tá bom? Para que serve esse gráfico de barras? Para facilitar a divulgação da informação. Então observe aí o nosso gráfico de barras. Aqui vai estar a marca do carro, então o carro pode ser da Volkswagen, o carro pode ser da Toyota, da Renault, da Hyundai, da Honda, da Ford, da Fiat ou da Chevrolet. Ok? Professor, e Ferrari, por que não está aí? Porque o nosso anunciado falou o quê? Apenas as marcas que atingiu pelo menos 100 mil unidades vendidas, tá bom? Então, se não está aí é porque não foram vendidas 100 mil unidades de Ferraris, tá bom? Isso aqui é um gráfico informativo, ok? E aí observe que aqui embaixo é a quantidade, ok? A quantidade que foram vendidas, a quantidade de veículos vendidos, tá? Observe aqui mais um pequeno detalhe, essas quantidades elas estão em milhares de unidades, então, para que a gente não escreva ali um monte de zero, a gente sabe que se for 100, são 100 mil unidades, se for 200, é 200 mil unidades, ok? Então, vamos lá, observando, a Volkswagen, vendeu, 272 mil veículos, a Toyota, 190 mil veículos, a Renault, 167 mil veículos, a Hyundai, 202 mil veículos, a Honda, 131 mil veículos, a Ford, 207 mil veículos, a Fiat, 291 mil veículos, e a Chevrolet, 394 mil veículos, ok? Agora que a gente já viu o gráfico, vamos lá, com base no gráfico, vamos responder as seguintes perguntas, qual marca de carro vendeu mais unidades de veículos em 2017? Então, é simples, né, pessoal? Basta a gente verificar, qual é a marca que possui, né, um maior número, ou seja, uma maior quantidade? Simples, simples, né? Chevrolet com 394 mil veículos vendidos. Se eu perguntasse, por exemplo, para você, qual é a marca que vendeu menos dessas daqui? Basta também a gente verificar, e a gente podia dizer que tinha sido a Honda, tudo bem? Então, o comprimento de cada barra deve ser proporcional à quantidade de unidade vendida correspondente. Assim, a barra mais comprida indica a maior venda, ou seja, a Chevrolet foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em 2017, ok? com aquela quantidadezinha lá que a gente acabou de ver, 394 mil unidades, tudo bem? Quantos veículos a mais a Honda deveria vender para igualar a venda do primeiro colocado em vendas em 2017? Então, a gente viu o quê? Que a Honda foi a que menos vendeu, tá? A que mais vendeu, ó, vendeu 394 mil. A Honda foi a que menos vendeu, e vendeu apenas 131 mil. Então, quanto é que falta aqui, ó, 131 mil unidades? E aí, quanto é que falta de 131 mil para atingir 394 mil? É só subtrair, né? Continha simples, continha de subtração, 394 mil menos 131 mil, 263 mil unidades. Então, se a Honda vender, né, 263 mil unidades a mais, ela vai se igualar à primeira colocada, que é a Chevrolet. E aqui, a terceira, né, letra C, na verdade, levando em conta apenas as marcas de veículos dadas pelo gráfico, qual é a média de unidades vendida por marca? Então, o que que vai ser a média? Eu vou somar todas as quantidades de carros vendidos, ok? De todas as marcas, e depois eu vou dividir pela quantidade de marcas que eu somei, ok? Então, aqui, ó, uma vendeu 272 mil, outra 190 mil, a outra 167 mil, a outra 202 mil, a outra 131 mil, a outra 207 mil, a outra 291 mil, e a última 394 mil. Ao todo, nós tivemos oito marcas, a gente tinha oito marcas de carro. Como eu tinha oito marcas de carro, eu vou dividir por oito, já que aqui eu estou somando, oito, né, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete, oito. Então, eu estou somando aqui oito termos, oito parcelas. Tá? Então, como eu estou somando oito, eu vou dividir por oito. O total delas deu somado 1.854, dividido por oito, então, 231,75 milhares de unidades, ou 231.750 unidades, tá? Essa vai ser a média. Então, a média de veículos, né, vendidos aí por todas as concessionárias. Tudo bem? Aqui, nosso terceiro exemplo. Uma cidade do sul do país registrou a temperatura média durante 12, os 12 primeiros dias do mês de junho de 2018. E construiu um gráfico com esses dados. Esse gráfico mostra a evolução, lembram lá quando a gente estava vendo os gráficos, qual era o gráfico que significava, né, que era o melhor para mostrar a evolução, né? A gente viu lá que era o gráfico de linhas. Então, aqui a evolução das temperaturas médias ao longo dos 12 primeiros dias do mês. Então, o melhor tipo de gráfico para isso é o gráfico de linha. Como a gente acabou de, a gente viu lá no início, né, da nossa aula, a gente viu que o nosso gráfico de linha é o melhor para mostrar evolução, tá bom? Então, aqui significa o que, ó, no primeiro dia, 12 graus, no segundo dia, 8, no terceiro, entre o 4 e o 6, 5, no quarto dia, 8 de novo, depois no quinto, 8 de novo, depois no sexto, 6, sétimo dia, 10, o oitavo dia, entre o 8 e o 10, então, aqui é 9, no nono dia, 8 de novo, no décimo dia, 10, décimo primeiro, 6, e no décimo segundo, 9, ok? Simples de fazer a leitura, tudo bem? Observando o gráfico, notamos a temperatura média, então, observe que ele sempre vai ter que colocar aqui em ordem crescente, quando a gente for precisar calcular as nossas medidas de tendência central, tá? A nossa mediana, principalmente, ok? Registrando esses dados em ordem crescente, podemos calcular as medidas de tendência central, então, calcular a média, a moda e a mediana, já organizamos, ok? Então, aqui, ó, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, são os nossos 12 elementos, tá? E aí, quem vai ser? Vamos calcular primeiro a mediana, quem é a mediana? É exatamente o meio, tá? Aqui está sinalizado de vermelho, como são 12, ok? Então, a gente vai separar 5 para um lado, ó, 5 para um lado, e 5 para o outro, tudo bem? Só que sempre que nós temos números pares de elementos, a gente vai ter que somar os dois e dividir por 2, olha aí, então, a gente soma por 2 e divide por 2, então, somando 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. A moda é o número que mais aparece, a gente viu o tanto de 8 que tem no meio, né? 4 dias fizeram 8, então a moda é 8. E a média, a gente vai somar todos os elementos, ou seja, todas as temperaturas, como são 12 dias, a gente vai dividir por 12, somando tudo e dividindo por 12, 8,25, então, a nossa temperatura média é 8,25, tudo bem? Observe agora, uma situação de um gráfico, tá bom? Que serve exatamente para mostrar que algumas informações, elas podem causar falsas impressões e manipulações simples. Como assim, professor? Olha aí, faturamento dessa empresa. Nós temos a empresa que é líder de mercado, nós temos a vice-líder e nós temos ali uma empresa nova. Isso aqui é um caso de a gente estar usando um gráfico para causar uma impressão que não é verdadeira. Como assim? Observe que, aqui, 50, tá? Observe que ela está bem próxima dessas informações, que é 110, 115. Isso é verdade? Não. O meu gráfico de 50 deveria estar mais ou menos bem aqui, Se eu for comparar com esse eixo, o meu 50 deveria estar mais ou menos bem aqui, que é bem abaixo, tá? Então, observe que não está na proporção correta. É possível observar que a altura da coluna verde da empresa nova está fora de proporção. Ela corresponde a mais da metade da escala do eixo vertical, o que é uma incorreção, pois, como a metade é 75, a coluna que indica 50 deveria corresponder a menos da metade. E também, se dobrarmos a altura da coluna dos 50, ela vai passar aquela do vice-líder, lá, que era 110. Então, espero que vocês tenham entendido como se utiliza gráfico, né? E também fazer ali a interpretação de gráficos, ok? Espero que tenham gostado e aprendido e encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho